Se a Schwanitz vai pra sua última tentativa ou não, definido. Anitta Marton, medalha de bronze, 19,04. Agora a Colônia com 19,39, hein? Melhorou, mas confirma sua medalha de prata. E lá vai ela, a campeã europeia de 2014, Christina Schwanitz, vai pra última tentativa. Ela que já tem 19,90. Chamou o público. É uma das modalidades mais antigas do planeta, desde os gregos antigos, onde eles arremessavam pedras. E o peso vai perdurando até os dias atuais, na chamada Era Moderna. A Schwanitz vem aí pra carimbar a sua medalha de ouro. Pronto, despede-se com ouro no pescoço alemão. Vem a se portar pro campeã europeia. Elecidamente, ela já era a favorita, Christina Schwanitz. Tinha nessa temporada uma marca superior a 20 metros. A Colônia também tinha 20 metros, mas nessa temporada não havia conseguido. A Schwanitz tem 20,41 como o melhor resultado da vida e 20,22 nessa temporada. Ganhou com 19,90, uma marca muito boa. Que a coloca aí entre as melhores do mundo. E agora, campeã europeia. Lembrando que a líder do ranking mundial nessa prova é a Super Valerie Adams. A Schwanitz vem com a segunda colocação. Ok, vamos então acompanhar agora mais uma prova. Praticamente tudo pronto pra largada dos 3 mil com obstáculos. Prova feminina. Nesse instante, Charlotte Fugberg da Suécia está sendo apresentada. A líder do ranking europeu. A Ante Schmitz da Alemanha vem também aqui na apresentação. Atleta que já tem o melhor resultado pessoal das que aí estão, mas que nessa temporada ainda não correu tão bem. Daqui a pouquinho, portanto, a largada dos 3 mil com obstáculos. Prova feminina pra... Fechar aqui mais um evento ao longo desse campeonato europeu que chega hoje em seu dia derradeiro. A gente não pode descartar a presença da Sandra Eriksson, da Finlândia, que também está na prova e correu muito bem já nessa temporada. E a Cassandra, essa romena que aqui está veterana, que tem um excelente resultado de 9,16, mas que esse ano correu apenas 9,51. O que a coloca numa posição muito difícil pra acompanhar as jovens atletas que estão surgindo. Mas a romena vai pro pelotão da frente, hein? Muito bom dia a você que está acordando agora, um pouquinho mais tarde no domingo, né? E acompanha o Bande Esportes. Você que esteve com a gente durante toda a semana. Você que participou ativamente, mandando sua mensagem pelas redes sociais. Já já mais uma bateria aqui. De mensagens de todos que participaram e vêm participando das nossas transmissões. Hoje na programação do Bande Esportes, você vai acompanhar a Fórmula Indy, grande prêmio de Milwaukee, 4 e meia da tarde. Hélio Castro Neves, bem próximo do título dessa temporada. E essa torcida, né, pro Helinho, sempre muito simpático, grande piloto. E que merece. Merece o título da Fórmula Indy, que ele vem brigando há tanto tempo. Conseguiu três vitórias espetaculares em Indianápolis. Um dos mais tradicionais, incríveis circuitos do mundo. Então a nossa torcida pra que ele consiga o campeonato desse ano. Lembrando, assinantes, que esse obstáculo tem 76 centímetros de altura. O fosso tem 3,33 por 3,33. E aí ele é crescente, né. A parte mais profunda fica perto do obstáculo e vai subindo até chegar ali na pista. Mas ele é contínuo. E muitos dos atletas, principalmente os africanos, no masculino, não tocam a água em nenhum momento. A gente chama esse obstáculo que elas acabaram de passar o obstáculo seco. E o outro é o fosso de água. Teremos aí 28 passagens, transposições de obstáculos secos e 7 fossos. A prova se completa em 7 voltas. Depende se o fosso é interno ou externo. Mas em média é 7 voltas, 7 voltas e meia. E agora voltamos pra prova de salto em altura. E voltamos pro salto em altura. Você vai vendo o momento da passagem aqui, sem tocar na barra, o que é mais importante. A polonesa consegue saltar e comemora aqui mais uma passagem. Vamos ver lá. 1,94. E agora vem a Marie Jung's Flight. 1,94. Vamos ver. Aí vem ela. A entrada é pela esquerda. Passou! Passou também. Passou também Jung's Flight. Alemã com toda a técnica aqui no momento da transposição. E a comemoração de mais uma passagem, 1,94. Vamos ver quantas vezes. Ela só tinha tentado a primeira passagem e na segunda ela acertou. E mesmo assim ela vai na sexta colocação. Nesse momento 7 atletas na prova. Já passaram em 94. E mais algumas ainda tentando ultrapassar a barra em 94. A gente vai informar vocês daqui a pouquinho quando voltar à prova. Voltamos aqui com 3 mil obstáculos. Prova dos 6 mil com obstáculos que você acompanha ao vivo no Band Esportes. Nesse último dia de disputas do Campeonato Europeu. A Kulesik vai na liderança. E aí vem o Gaiçá, hein? Da Holanda. Salto em distância. Acompanhando o Gaiçá. Se projetou à frente para conseguir. Pega até um pouquinho de silêncio ali, né? Faz 7 centímetros para ele chegar um pouquinho mais próximo da massa, né? Que acabou lhe roubando um salto até melhor. Esses aplausos, essas palmas no compasso, são para quem vai saltar. Vem mais um aí. Vem o grego Luiz Sathomas. 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 Saltou bem. Parece que gostou. Curtiu. Curtiu e compartilhou. O que é mais importante hoje em dia em termos de mídias sociais. Ele pode ter alcançado a liderança com esse salto, hein? Veja o momento da projeção do corpo à frente para cravar ali, exatamente na aterrissagem, né? A marca na caixa, que é exatamente o que vale para a medição. E aí, primeiro salto dele, 8 metros e 15, que lhe dá a primeira colocação. E nesse momento, o Gaiçá vem em segundo com 8,03. E Greg Rutherford com 7,95 a terceiro. Que salto do Raiffe, hein? Pode ter buscado uma medalha aí. Se bem que é meio cedo ainda, né? Mas, como a gente já tem exemplos de atletas que cravam logo nos primeiros saltos e depois administraram aí, isso existe também. A possibilidade é grande. Vamos só confirmar, então. Os atletas estão na segunda série de saltos. Vamos confirmar, então. A marca do alemão Raiffe. Olha lá. 7,95. Terceiro colocado por enquanto. E tocou o sino, hein? Tocou o sino, vamos para a última volta da prova dos 3.000 com obstáculos. Tocou o sino ou foi? Não, eu acho que não. É alguém da arquibancada, né? Porque suíço tem muito aquele sininho de vaca que eles usam. Não tocou ainda, não. Agora a prova vai entrar na última volta. 2.000 metros, ainda faltam 1.000 ainda. Duas voltas e meia para o fim da prova. Aquele sino que a gente ouviu vem da arquibancada, né? Eles usam... É característico, né? É um objeto característico da Suíça, principalmente. Dos Alpes, principalmente, né? Olha, e a líder do ranking europeu, a Charlotte Fullberg, se mantém na liderança ali, junto com a Moldner Schmidt, da Alemanha. A Alemanha vem muito forte, né? Centro nas provas também de meio fundo. E agora a Espanha, que tem muita tradição no obstáculo, passa a liderar a prova com o atleta Diana Martins. A Martins vai na primeira posição. Por enquanto, é a marcação do compasso das atletas, porque depois, aí quando tocar o sino, e vai ser rápido, aí elas vão partir para o ataque. Nós vamos ver quem é que tem, como se diz na gíria, a garrafa vazia para vender. Você continua participando pelas redes sociais, comunidades e bandesportes do atletismo. Cleberson, amada de olho aqui. Um olho no peixe, outro no gato. Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando o desempenho dos atletas e das atletas, o Cleberson está vendo também, hein? A sua participação pelas mídias sociais, isso sempre é muito bacana, muito bem-vindo. Vai tocar o sino, hein? Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Luciara França, o André Filipe Ferreira, a Lena Stropper e o Emerson Diego, que estão ligados também no Bande Esportes, participando aqui na comunidade de atletismo com Cleberson e amada. E agora sim, Carlos Fernanda. Inicia-se a última volta, e o ritmo ficou bem mais forte. A gente percebe aí no destaque a atleta da Alemanha, a espanhola, e a líder do ranking europeu, a Fulberg, puxando a fila, perseguida de perto pela Bielorrusia, esvetlana Kudlesic. Agora sim, é pra valer! Olha a Charlota Fulberg, vai na liderança, mas pode ser atropelada a qualquer momento, lá na reta oposta. Elas vão entrar aqui, na última curva, a Kudlesic vem, por fora vem a espanhola Diana Martin. Vamos ver, porque a briga vai ser boa aí por medalhas. A espanhola já é segunda colocada, Cleberson. A espanhola está com cheiro de que vai fazer o ataque logo depois do fosso, hein? Olha a Alemanha, a Alemanha vem por fora também. A Alemanha vem por fora também. Momento importante da chegada, você vai acompanhando com a gente aqui no Bande Esportes. Entrada da reta principal, a Alemanha parte pro ataque, e vai ser memorável novamente. Vamos acompanhar. Olha a Alemanha! Olha a Alemanha! Pra vencer a prova! Vem na frente e vence! A Alemanha com 9,29,45. 9,29,45. Ante Modner Smith vence a prova! Fez o melhor resultado dela nessa temporada. Ela que já tinha 9,18 na carreira, mas vinha muito maior na temporada. Era uma das favoritas por conta do melhor resultado. Provavelmente, esse resultado veio do Campeonato Alemão, onde ela fez uma prova estratégica pra vencer. E a Fulberg não teve pernas ali. O último obstáculo dela já estava muito cansado. A Alemanha conseguiu encaixar uma distância perfeita pro ataque. E já ganhou velocidade na saída do obstáculo, fazendo um sprint que levou ela ao título europeu, com o melhor resultado dela nessa temporada. Na última curva, partiu pro ataque. E conseguiu uma vitória sensacional alemã. De novo, ó. Que ela fez servir outra vez. Partiu pro ataque. E deixou pra trás a xalota Fulberg, da Suécia, que não teve pernas pra alcançar. Atleta do sprint final aí, a alemã. Sob o momento certo de fazer o ataque, né? Observou as adversárias, e no último obstáculo, a distância perfeita, já ganhou muito espaço ali. E teve pernas ainda pra dar o sprint. Deixando a Charlota Fulberg, da Suécia, com a segunda colocação. Espanha, terceira colocada. Bielorússia, quarta colocada. Diana Martin, representando a Espanha. Svetlana Kuzelich, representando a Bielorússia. Mais um salto, você vai vendo a passagem, todo o contentamento da Sueca. Olha como ela chega a tocar. E a super câmera mostra no detalhe, né? Como ela toca a parte inferior da coxa, ali na barra, a Stansiu. Daniela Stansiu, 1,94. Terceira passada, terceira tentativa. Tava quase fora da prova, voltou agora pra prova Stansiu, que é uma excelente saltadora. E agora aumenta sua possibilidade de brigar por medalhas. E a alemã também passa, Carlos Fernando. A Jungflaas. Tá ficando boa coisa, hein, Cleberson? A barra tá subindo, 1,97. 1,97. Jungflaas, da Alemanha, passa também de primeira. E o melhor salto da vida dela, hein? Do momento que precisava. Olha o medalhista olímpico, hein? Maria Cutina. Já que a Titirova não tá aí, ela faz o papel da Rússia, e passa com uma facilidade espantosa. Todas as passagens de primeira da Cutina. Cutina tá limpa na prova. É.